Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje Jesus cura um leproso. É uma passagem bonita pela forma como surge o milagre. O leproso toma a iniciativa. Vai ter com o Senhor, contigo Senhor. E isso exige coragem. Porque é leproso. E ir ter contigo era ir contra o que estava indicado. Os leprosos tinham de se manter afastados. Tinham de avisar as pessoas para que estas não se aproximassem. Muitas vezes eram obrigados a levar uma campainha, que tinham de tocar se alguém se aproximava. Mas este homem faz precisamente o contrário. Aproxima-se. Prostra-se de joelhos e suplica. Se quiseres, podes curar-me. O que Jesus fez depois é ainda mais impressionante. Senhor, como é possível? Nós já te imaginávamos a responder que sim. Claro. Claro que o irias curar. És tu, Senhor. Mas como o fazes? Jesus estende a mão. E toca. Toca no leproso. Toca voluntariamente. Num leproso. Pensando sempre que aquilo era muito contagioso. E por isso toda a gente fugia dele. Ele toca-o. E diz quero. Fica limpo. Ao ler este evangelho, Senhor, pensei, pensei noutra lepra. Uma lepra interior. Que não corrói o corpo, mas sim a alma. Que retira a alegria. E é uma doença, ou muitas doenças, há muitas formas disso. Essa doença pela qual nós nos julgamos a nós próprios. E nos vemos como inaptos, inservíveis. Achamos, ou acham, muitas vezes, muitos jovens sobretudo, acham que tal como são, não podem, não são dignos. Ou ninguém gostará deles. Ou não gostam deles próprios. Não gostam de se ver. Porque, às vezes, por aquilo que fizeram, sem dúvida. E acham, e perdem a esperança. Mas muitas vezes é porque aquilo que se apresenta como bom, aquilo que admiram, aquilo que é belo, aquilo que atrai, está tão longe. Os estándares estão tão elevados. Sentem-se como leprosos. Nunca conseguirai. Nunca conseguirai ter essas notas, ter esse currículo, chegar a esse lugar, ter essa fama, ser tão elegante, ou tão bonita, ou ter tanto êxito entre os amigos. Aquilo que gostávamos de ser, está tão longe daquilo que realmente somos, das nossas possibilidades que nos descartamos. Não gostamos, não gostávamos de nós. Há dias falava disto a um grupo de jovens. Faziam seis meses da JMJ e servia-me também do que o Papa tinha dito. Deus ama-te como tu és. E utilizei uma música que um amigo me mandou, dizendo. Olha, as minhas filhas dizem que esta música serve para rezar. É uma música que se chama Entre Namorados. E começa com ela. Ela a dizer, no fundo, que não gosta de si. E sofre. Se ao menos fosse digna de uma beleza tal, eu saberia qual o sabor de ser humano. Sofre. A normalidade para ela é algo tão diferente daquilo que ela é. O espelho leva à dor, à realidade. Uma realidade dura, que dói. Uma realidade que afoga. Afoga-me no saber. Quantas vezes isso acontece? Acontece-nos a nós, Senhor. Acontece a tantos jovens, a tanta gente. Não é preciso ser jovem para isto. O Papa, por isso, dizia, em agosto, aos jovens, no seu primeiro encontro. Deus ama-te como és, não como gostarias de ser. Ama-nos como somos, como agora somos. Se tu te visses como tu, Senhor, nos vês. Percebi que era isso que me queriam dizer quando diziam que esta música serve para rezar. Claro que sim. Se ao menos tu te visses, através do meu olhar, tu saberias quais as razões de Deus. Porque, se eu me visse com o olhar de Deus, pediria, pedir-te-ia, Senhor, que me curasses dessa lepra. A música é, de facto, bonita, a maneira como está escrita e como está construída. Pois quem continua é a voz dele. E é alguém que a ama. E que a ama como ela é. Se ao menos tu te visses através do meu olhar, tu saberias quais as razões de eu te amar. E fala de tantas coisas que aquele espalho não mostra. A música está construída de forma, de facto, original. Pois, a seguir, as vozes, a seguir, as vozes estão sobrepostas. A dele e a dela. Parece um diálogo, mais que um diálogo de surdos. Parece uma discussão. Estão a dizer exatamente o contrário. E ao mesmo tempo, os dois. Porém, a seguir, torna-se um diálogo. Deixa de haver sobreposição. Ela diz uma coisa, ele diz outra. São contrárias, é verdade. Mas dialogam, escutam-se. E às tantas, ela cede. Cede e canta, juntamente com ele, a parte dele. Se ao menos tu te visses através do meu olhar. Foi curada. Curada da légua. Deixou-se amar. Amar sendo ela quem é. Fala-te também com Jesus. Dialoga com ele. Discute, se quiseres. Discute, diz-lhe que não entendes. Aquilo que sentes no teu coração. Aquilo que vês no espalho. Aquilo que vês que tens aí tão dentro e que te faz sofrer. Fala com ele. E depois dialoga com ele. E escuta também o que ele te diz. E depois, recorda as palavras do Papa, no Parque Eduardo VII. Nenhum de nós é cristão por acaso. Todos fomos chamados pelo nosso nome. Ao princípio da teia da vida, ainda antes dos talentos que possuímos, antes das sombras, das feridas que trazemos dentro de nós, recebemos um chamamento. Fomos chamados por quê? Porque fomos amados. Fomos chamados porque somos amados. É belo. Aos olhos de Deus, somos filhos preciosos, que ele cada dia chama para abraçar, para encorajar, para fazer de cada um de nós uma obra-prima, única, original. Pede ajuda à tua mãe do céu. As mães sempre ajudam os filhos a se perceberem, a se entenderem. Gostam de ouvir, dão-me bons conselhos. Que conselhos não te dará a tua mãe? A tua mãe do céu, que te ama tanto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe maculada, São José, meu Pai e Senhor. Anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Amém. Obrigado.